Música Olhos curiosos, equipes concentradas e plateia focada nas apresentações dos finalistas do Inova Jovem 2018. Competição de empreendedorismo para alunos de ensino médio e técnico organizada pela Inova Unicamp. A final aconteceu em outubro durante o evento Inova Campinas, maior do interior do estado no segmento. Durante três meses, 145 participantes se reuniram para colocar a mão na massa em workshops técnicos sobre como desenvolver o empreendedorismo tecnológico como opção de carreira. Nova Jovem, eles vêm com as ideias deles e é incrível ver aquelas ideias que eles têm, nós trazemos as ferramentas de como transformar aquilo em modelo de negócio para eles desenvolverem isso, junta aquela energia que eles têm, a ideia que eles têm, você junta essas duas, essa energia grande, organiza um pouco e você vê o resultado que sai. De fato, essa energia junto com criatividade e uma ideia que partiu da mãe de João Vitor, rendeu à equipe Closet o prêmio deste ano. A equipe é formada por três alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Integral Unidade Parque Prado em Campinas. A ideia foi criar uma plataforma que mapeia produtos de e-commerce em regiões próximas aos consumidores. Eu e minha mãe, a gente estava debatendo no carro sobre ideias, porque eu queria, sei lá, montar algo novo, né? E aí minha mãe falou, nossa, imagina um software que dá para você listar os produtos próximos. Aquela ideia começou a crescer e crescer e aí eu conversei com eles e eles vieram comigo e foi evoluindo, a gente fazendo muita pesquisa e muito esforço até a gente chegar aqui hoje. O Nova Jovem estimula a cultura empreendedora entre os participantes e olha, bem antes deles ingressarem na universidade. Você atrai esses alunos para vir para a Unicamp e são alunos que vêm aqui com um espírito, assim, de mudança do mundo. E muitos deles vão resultar em empreendedores. Eu acho que a contribuição, esse evento é uma demonstração da missão da Nova sendo cumprida nessa área de educação e empreendedorismo. Tchau, tchau. Tchau.